Então, vamos começar a nossa aula de português, tá bom? Essa será a nossa aula 12, tá bom? Da sexta semana, certo? Vocês vão pegar o livro de vocês na página 25 de português, tá bom, gente? Palavras com C e Q, tá? Tá? Muitos personagens de desenhos e de histórias em quadrinhos são cachorros. O Bidu da Turma da Mônica é um deles. Um simpático cãozinho azul que tem suas próprias histórias. A tirinha no fim da página está fora de ordem. Recorte os quadrinhos e cole-os na sequência correta. Então, aqui embaixo tem os quadrinhos da historinha em quadrinhos de Bidu. Vamos lá. Aí está fora de ordem e a tia vai ler na sequência, tá? Ei, Duque, você viu que inventei uma casinha de cachorro inflável? Qual esta? Aí ele faz, qual esta? Aí aparece no último quadrinho uma imagem do cachorrinho e um barulho assim, ó. O que será que aconteceu nessa história? E ela vai explicar. Gente, uma casinha inflável é, quer dizer, que ela é feita de ar, tá bom? Inflável foi feita de ar, assim, ó. Quando a gente enche aquele balão, tá? De festa, aquilo é inflável. Porque ele enche com o ar. Essa casinha do cachorro foi feita de ar. Será que dá certo essa casinha? Não, porque o cachorro, ele tem patas afiadas, tá? As patinhas do cachorro são bem afiadas, as garras. E vai furar essa casinha inflável, não é mesmo? Foi o que aconteceu na historinha de Bidu, tá? Aí vocês vão colocar na ordem e vai responder, ó. O que é uma casinha inflável? Uma casinha cheia de ar. O que aconteceu com a casinha que Bidu inventou? O que aconteceu? Quando o último quadrinho mostra só a letrinha S e ele está imitando aquele barulhinho do ar, assim, ó. Ssss. Então, esse barulhinho, representado por essas letras, se chama onomatopeias, tá? Eu creio que a gente estudou isso no ano passado e também no comecinho desse ano, tá? No primeiro bimestre. São palavras ou expressões que reproduzem os sons são chamados de onomatopeias. Por exemplo, quando a gente espirra e faz atim, então, atim, então, é uma onomatopeia. Quando o telefone toca, piriririm, né? Tiriririm, então, esse barulho, representado por letrinhas, tiriririm, é onomatopeias. E existem outros barulhinhos, outros sons, outras expressões, tá bom? No último quadrinho, não há fala, mas há representação de um som. O que representa esse som? O ronco do Bidu ou o ar saindo da casinha? Então, como a tia explicou, esse som representado por um monte de S, ssss, quer dizer que a casinha estourou com as garras do cachorrinho, tá bom? Então, partindo para a página 26, releia o primeiro quadrinho da tirinha. Duque, você viu que eu inventei? Uma casinha de cachorro inflável. Então, essa é a primeira tirinha, tá bom? Letra A. Circule e copie as palavras escritas com Q. Q. São duas, é uma palavra só. Tá bom? Então, você vai escrever a palavra Duque e também Que, tá? Que, o E. Circule e copie as palavras que iniciam com a letra C. Tem duas também, tá? A casinha e o cachorro. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá bom? Vocês vão ler, tá? Leia e compare. Duque e casinha. Nessas palavras, as letras Q, U e C representam sons iguais ou diferentes. Duque e casinha, tá? Elas representam, gente, sons iguais, mas são escritas totalmente diferentes. Então, como é que a gente sabe que é pra escrever com C ou com Q, U? Olha aqui a dica aqui ao lado, ó. Pra não esquecer, tá? A letra C se escreve antes do A, O, U, tá? A gente aprendeu isso nas outras aulas. Que vai ficar CACOCU, certo? E o Q, U se escreve antes de E, I, 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 tá bom? Antes da letrinha E e antes da letrinha I, bota o Q, U, tá certo? Agora, complete as palavras com C e Q, U. Temos o cabide, queijo, cutia, periquito, coala e tanque, tá bom? Vocês vão completar aí com C ou com Q. Encontre no diagrama 3 palavras escritas com C e 3 palavras escritas com Q e U e vai copiar na coluna aqui embaixo, tá bom? Continuando, gente, a nossa aula sobre cãs e gatos na página 28, tá bom? Vou chamar aqui, ó, o cachorrinho pra fazer parte da nossa aula, certo? Vamos lá. Fica aqui. Ó, você prefere gato ou cachorro? Vamos descobrir. Você vai seguir essas perguntas. Você vai pintando de acordo com a sua preferência. Pra descobrir se você gosta mais de gato ou cachorro, tá certo? Responda as perguntas e não tenha dúvidas de qual deles combina mais com você. Então, você passa mais tempo em casa ou fora de casa? Aí, aqui, fora de casa, pinta aqui. Em casa, pinta aqui. Você gosta de caminhar ou você gosta de brincar com água? Aí você vai pintar um dos dois. Sim ou não? Sim ou não? Aí, aqui descobre gato e aqui descobre cachorro, tá bom? Então, de acordo com a resposta, vai descobrir se você gosta mais do gato ou do cachorrinho, tá bom? Na página 29, temos mais curiosidades, certo? Deixa eu pegar aqui a plaquinha. Vamos lá agora, continuar sobre as curiosidades dos gatos, tá bom? Na página 29, tá? Em geral, os felinos, que são leões, tigres, onças e gatos, são animais bem tranquilos. No entanto, é importante lembrar de que esses bichos, eles têm hábitos noturnos. Então, durante o dia, eles ficam descansando, né? Ficam lá deitadinho na caminha. E mais, à noite, eles ficam mais ativos. Você, à noite, escuta eles no telhado, não é mesmo? Dá a impressão que esses bichos são mais preguiçosos. Mas não é isso, porque durante o dia, quando tá claro, eles preferem descansar um pouco. E à noite, é que eles vão passear, saem pelo quintal. Eles têm uma vida mais ativa à noite, certo, gente? É por isso que você tem a impressão de que eles passam o dia todo com muita preguiça, tá? Então, agora você vai responder, tá? Página 29. De que animal o texto fala? Do gato ou do cachorro? Assinale o título que combina melhor com o texto da curiosidade. Temos duas opções, tá? Por que os gatos são preguiçosos? E por que os cachorros perseguem os gatos? Então, não é, tá? Releia a segunda frase do texto. No entanto, é importante lembrar que esses bichos têm hábitos noturnos. A palavra em destaque se refere aos felinos ou só aos tigres, tá bom? A palavra bichos poderia ser substituída por gatos ou animais. Então, lembrando que esse texto tá falando sobre a curiosidade em geral desses animais. Não é só de uma espécie, tá? Página 30. Releia a última frase do texto. É por isso que você tem a impressão de que eles passam o dia todo com muita preguiça. A palavra em destaque refere-se a só os gatos ou felinos. Então, preste bastante atenção, tá? Assim como os felinos, nós sentimos vontade de nos espreguiçarmos, não é mesmo? Reorganize as palavras a seguir e escreva a frase em letra cursiva para descobrir qual será a próxima atividade, tá? Então, vocês vão responder até a página 32, certo? Aqui na página 31, vocês vão reescrever curiosidades sobre cães e gatos. Você vai escolher, tá? Vai escrever curiosidades, vai pesquisar em livros ou na internet, vai fazer uma pesquisa e vai deixar registrado aqui, tá bom, gente? Nesse espaço da página 32, certo? Agora, chegou o momento da correção, tá bom? Vamos fazer as correções das atividades anteriores, certo, gente? A atividade da página 22 do livro grosso, tá bom? De que animal o texto fala? Então, o texto, amigos para sempre, da página 21, você vai responder comigo agora, fazer a correção. O texto falava sobre o cachorro. O texto tem como objetivo fornecer informações a respeito dos cães, marcou um X. O texto apresenta informações sobre os cachorros. Por que o título se refere a amigos? A resposta correta? Porque o cachorro é considerado o melhor amigo do homem. O texto apresenta dois subtítulos. Quais são eles? Isto é incrível e você sabia. Sétimo, os subtítulos chamam a atenção para as informações que vêm logo a seguir. Neste caso, eles introduzem curiosidades a respeito dos cachorros, tá bom? Página 23. Sobre o texto, gatos são interessantes. De que animal o texto trata? Gato. Qual é o título do texto? Gatos são interessantes. Os subtítulos são os mesmos do texto da questão 1. Por quê? Porque os mesmos trechos saíram do mesmo livro, tá? Os textos, esses dois trechos foram recolhidos de um mesmo livro. Certo, gente? E as curiosidades apresentam um fundo científico. Então, o que é que ele quer dizer é isso? Essas curiosidades não foram inventadas da imaginação, não. Elas tiveram estudos, fizeram pesquisas através dos bichinhos, do comportamento deles. E, através deles, eles saíram anotando essas curiosidades, tá? Essas características deles, o costume. Eu observava como o gatinho tomava banho, observava o que o cachorro comia. E essas pesquisas têm fundamentos científicos, tá? Não é nada inventado, não é mentira, é verdade. Foi tudo a base de estudos dos animais, tá bom, gente? Então, na página 24, tá? Vamos continuar corrigindo. Vocês vão ligar aqui as características, né? Vocês já ligaram, tá? Perdão. Então, consegue saber a localização do ruído a 25 metros de distância? Cachorro. O mesmo que ele caia de costas, consegue girar o corpo no ar? O gato. Vai ligando. Pelo cheiro, é capaz de descobrir que esteve no local antes dele? Cachorro. Tem bigode sensíveis? Gato. Tem faro aguçado? Cachorro. E lava-se com a língua, toma banho com a língua. E tem a pata umedecida com a saliva? O gato. Certo, gente? Então, acabou a correção, tá? E para finalizar a nossa aula sobre cães e gatos, a tia trouxe uma historinha bem legal para vocês, que se chama Totó e Otto. A tia vai contar. Totó era um cachorrinho, tá? E esse cachorrinho, quem era o dono dele era Otto, esse bebezinho, tá? Eles eram melhores amigos. Brincava de bola. O Totó brincava com seu ossinho. Então, eles foram brincando. O Otto foi crescendo, tá? E daí, a mamãe foi levar o Otto para passear num parque de diversões. E o Totó ficou só observando. Ele se arrumou todo. Vestiu a roupa, calçou o sapato. E o Totó ficou olhando. Será que o Totó vai passear? Eita! O Otto foi embora e deixou o Totó. Totó ficou chorando, gente. Que dó! E o Otto também ficou triste. O que aconteceu? Ele pediu para a mamãe dele voltar e buscar o Totó. A mamãe botou uma coleira nele, tá? E eles foram passear juntos. Olha isso que legal! Todos ficaram felizes. O Otto, com um sorriso no rosto. E o Totó abanando o seu rabinho. Então, foram para o parque de diversões. Compraram muitos balões coloridos para brincar juntos. Que legal! A nossa história do Totó e Otto. Então, é com essa história que a Tia se despede de vocês. Um beijo grande. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!